Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje meus amigos com muita surpresita para vocês, exatamente. Temos aí códigos grátis no Playstation 4 para todo mundo. Só entrar, digitar o código, pegar o seu presente e ficar no hype, ficar feliz, ficar bombado. Sim senhor. Além disso tudo, é claro, vamos trazer aquelas ofertas de jogos que estão custando menos de 50 reais. E tem muito jogo bom, muito jogo delícia. Você sabe muito bem que geralmente a gente traz aquelas promoções com jogos até 20, até 30, até 40. Mas guys, tá valendo a pena dar também uma atenção em jogos até 50, pois são jogos muito bons, Triple A's bolados, Cavalos Moleque, muito exclusivos. Então fica ligado, porque tem até mesmo edições completas com todas as DLCs. Então meus amigos, caso vocês tenham sabido a respeito disso tudo, já vem deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o nome e se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então meus amigos, conforme eu disse, temos aí código grátis, presentinho bolado para a comunidade. Sim senhor. E é presente bom, viu, como eu volto a repetir. Eu sei que muita gente gosta de personalizar a sua própria conta, gosta de personalizar o seu próprio console. E a Sony tá dando de presente aí, algo que eu sei que muita gente vai gostar. E é o que? É um baita de um wallpaper. E vamos mostrar aqui para vocês como resgatarem, prestem atenção, é muito fácil. Vocês vão entrar aí na PSN Store, e ao entrar na PSN Store, vocês vão vir aqui embaixo, olha, vamos lá, ó. Resgatar Codes, beleza. E aí vocês vão digitar esse dito código aqui, ó. Prestem atenção. 5, D, G, E, A, perdão, K, N, X, C, G, aqui ó, C, G, C, D, beleza? Esse é o código. Vamos lá, perdão, C, G, pronto, D, ah não, D aqui no final, show. Deixem assim, desse jeito, tava indo lá, ó. 5, D, G, E, A, K, N, X, C, G, C, D. Show, show. Coloquem aí, apertem confirmar, e percebam lá que vocês recebem o Women's History Month Team 2022, exatamente. Mês histórico da mulher, tema de 2022, show. Então, se vocês têm alguma mamãe, vocês têm aí alguma filhinha, vocês têm aí uma esposa, que também jogam no PlayStation, resgatem esse código, pra que elas possam usar na própria conta dela. Ou então, pelo menos, deixem ela usar esse código aí durante um mesinho para vocês. Aí vocês colocam aqui, confirmar, percebam que é totalmente na faixa, totalmente gratuito. E vocês podem vir aqui e colocar, ó, exibir na biblioteca. Aí vocês vão aqui, ó, não, perdão, errei. Vocês vão ter que vir aqui pra ver esse código, vem aqui em temas e avatares, vamos lá, show demais. E aí vocês vão selecionar aqui, eu sempre uso esse aí de 20 anos, né, eu nem sei se ainda dá pra pegar esse tema aí. Vamos procurar aqui qual que é o tema novo que eu resgatei. Ele deve estar aqui, ó, é esse daqui. Show. Aí agora vamos pedir pra mostrar. E ele ficaria desse jeito, o seu PlayStation 4, né, ficaria até bonito, gostei, achei legal. Se você, volta a repetir, gosta de presente gratuito, tá aí mais um pra vocês pegarem. Ah, mas Cardia, eu posso usar esse tema em outras contas, além da minha? Você pode resgatar em quantas contas você quiser, pode resgatar, como eu disse, na sua filha, pode resgatar na sua esposa, pode resgatar na sua mãe, se ela for jogadora de videogames. E, claro, você pode utilizar nas outras contas também, caso só tenha em uma. Basta que essa conta que tenha esse tema esteja ativada como conta principal, tá beleza? Agora, meus amigos, bora falar dos jogos que estão em promoção, porque a gente tem bastante coça buena aí, sem senhor. E bora começar aí com o primeiro game dessa lista, que é o maravilhoso, o perfeitão, o Delícia, The Last of Us Remastered, que está custando apenas R$ 49,75. Meus amigos, olha, preço cavalo, moleque, preço monstrão, que eu adoro esse jogo. Então, recomendo que todo mundo que tenha chance, pegue-o rapidamente. História de Joel e Ellie vivendo em um mundo pós-apocalíptico, zumbis dominaram a porra toda, e é seu papel proteger essa menina, enquanto não só as criaturas, mas também os humanos tentam, de todas as formas, atrapalhar a sua jornada. Recomendo muito, tá muito barato, R$ 49,75, por um dos jogos mais premiados da história dos videogames. Temos aí também Assassin's Creed Odyssey, que está custando apenas R$ 49,99. Cerca aí também de 75% de desconto, esse game geralmente custa R$ 200,00, e é um dos melhores Assassin's Creed de todos os tempos, já que esse game, ele tem um mundo aberto, maravilhoso, você pode navegar, criar novas builds, andar a cavalo, você pode ter até um... Me dê sua força, Pegasus! Exatamente! Você pode ter até um Pegasus nesse game, isso é bem divertido. As builds são variadas, ele tem uma história que mescla entre o realismo daquele momento, né, uma história que mescla entre aquele momento do mundo grego, e também uma história paralela que você vai correndo ali, que ousa a tocar o mítico, a mitologia grega, né. Você pode escolher entre Alexios e Cassandra, você pode então ser uma mulher ou um homem durante a gameplay, e isso é bem divertido. Temos aí também o maravilhoso Until Dawn, jogo de terror Cavalo Moleque, que está custando apenas R$ 49,75. Until Dawn é um jogo muito bom, muito legal, os amigos que estão em um retiro remoto e se veem atacados por algo misterioso. Sim, senhor! Bem estilo de filme americano, saca? Onde vocês estão ali, naquela casinha abandonada, ou numa casinha de sapê, saca? Esse tipo de coisa. E aí, você se vê forçado a sobreviver a algo muito estranho que está acontecendo. O jogo é bem legal, bem divertido, tem uma gameplay frenética, os gráficos são muito bonitos para a época, e além do mais, ele é um jogo de terror. Fãs de jogos de terror estão sempre órfãos de bons jogos, porque querendo ou não, eles saem em menor quantidade. Vale muito a pena, está aí por apenas R$ 49,75. Temos também o maravilhoso Tekken 7, que está custando apenas R$ 41,58. Esse jogo geralmente custa R$ 208, vale muito a pena para os fãs da série Tekken. Tekken 7 é muito bom, uma gameplay muito gostosa de se jogar, tem um combate frenético, um multiplayer muito bombado, muita gente jogando no online até os dias de hoje, e também tem um multiplayer local, além também de um modo história. Vale muito a pena para os fãs de jogos de luta em 3D. Jogo bem divertido mesmo. Por último, mas não menos importante, temos aí o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, que está custando apenas R$ 51,97. Passou R$ 2,00 ali quase dos R$ 50,00, eu sei, mas não reclamem, porque vocês vão entender porque eu botei essa versão. Essa versão, meus amigos, ela é hiper, hiper, hiper completa. Ela tem todas as DLCs, ela tem a história do Boruto, ela tem os personagens de Boruto, ela tem o personagem do filme do Naruto, que esteve ali logo depois do final da Guerra Ninja, além de estar dublado, dublado. Esse jogo é muito bom, recomendo demais. É um dos poucos jogos que eu vim a platinar no Playstation 4, vocês sabem, eu não sou muito fã de platinas, mas esse daqui eu joguei tanto que eu acabei platinando sem nem ver. Recomendo muito, o jogo é extremamente gostoso de se jogar, completíssimo, o gameplay é hipercavala, vale muito a pena. Tá ok? Bom, amigos, comentei aí, pegaram os códigos grátis, resgataram o tema aí, Cavalo Moleque do Meio das Mulheres, e quero saber também se vocês pegaram algum dos jogos das promoções que eu trouxe no dia de hoje. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeos pra ninguém. Então, falou, buda gang, aquele abraço, e foi!